E aí pessoas, meu nome é Marcelo Café, sou cantor e compositor de samba e samba rock. Moro em Ceilândia, já há muito tempo na estrada, comecei como baterista na década de 80, 90 e participar desse projeto, que é muito importante para Brasília, é também importante para o meu trabalho. Eu acho que devo participar desse projeto porque a música é de qualidade, é música autoral e Ceilândia estará bem representada. E afinal de contas, só não vai atrás do samba quem já morreu. E é isso aí.